Olá seres gratos do universo, tudo bem com vocês? Então, no vídeo anterior vimos os passos necessários para que você realizasse, para que você modificasse ou reprogramasse o modelo de dinheiro por condicionamento verbal. Hoje nós iremos fazer os passos para a mudança dos condicionamentos formados por exemplos e por episódios. Eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental e vibracional do canal Seja Grato Sim, vem comigo que eu te ajudo. Então, seres gratos, para que o vídeo não fique muito longo, vamos começar logo com os três passos para a mudança de programação formados pelo condicionamento de exemplos. Como eu já expliquei no vídeo anterior, o autor fala que precisamos de quatro elementos essenciais para a reprogramação, para que ocorra a mudança do seu modelo de dinheiro. Então, estou falando como vocês já viram, porque essa é uma continuação do vídeo anterior, certo? Então, os quatro elementos são a conscientização, o entendimento, a dissociação e o recondicionamento. Mas o recondicionamento não será abordado agora, porque ele será iniciado na segunda parte do livro, onde o autor apresenta os arquivos mentais que criam a riqueza. Então, para não perder tempo, pegue já o lápis, caneta, caderno e anotem e escrevam tudo. Já falei para vocês que escrever é uma ótima ferramenta para contribuir no seu processo de mudança de hábitos. Então, a minha sugestão continua. Escreva toda essa parte que eu vou falar agora, o passo a passo, e depois faça a sua declaração em voz alta. Em voz alta, porque quando você declara em voz alta a sua vibração, ela contagia todo o seu corpo e o universo. Agora, vamos para os passos para a mudança por modelo de exemplo. Os processos são bem parecidos, né? O primeiro elemento é a conscientização. Pense no modo de ser, nos hábitos dos seus pais em relação à riqueza e ao dinheiro. Liste por escrito em que aspectos você se considera igual a cada um deles ou o seu oposto. O segundo elemento é o entendimento. Então, escreva sobre o efeito de como esse exemplo vem causado na sua vida financeira. O que esses exemplos causaram na sua vida financeira. E o terceiro é a dissociação, que é você compreender que esse modelo de ser é apenas o seu aprendizado passado e que não é mais quem você é hoje. Se você conseguir perceber que tem mais opções de ser diferente agora, aí sim você vai estar conseguindo dissociar isso da sua memória, da sua vida. Agora, anota aí a declaração. Essa é a parte que eu mais amo, gente. Anota aí a declaração que eu vou falar agora. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. Vou repetir mais uma vez a declaração para que você anote aí com calma, certo? O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Eu tenho a mente milionária. Gente, eu sou apaixonada por essas declarações. Vocês nem fazem ideia o quanto. Agora, vamos para os três passos para mudanças de condicionamento formado pelos episódios específicos, né? Que são os mesmos passos, tá, gente? Aqui só muda a situação mesmo, como eu já disse. Para a conscientização, pense num episódio emocional específico a respeito de dinheiro que você tenha vivido quando você era criança. O segundo passo é o entendimento. Escreva como esse episódio, né? Como essa situação pode ter afetado a sua vida financeira atual. E o terceiro passo é a dissociação, que é você compreender que tudo isso foi um aprendizado do passado e que agora você tem outras possibilidades. Você tem outras fontes de escolhas. Agora, anota aí a declaração sobre o modelo de episódios. Eu me libero das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho a mente milionária. Vou repetir mais uma vez para que vocês anotem aí com calma. Eu me liberto das minhas experiências passadas negativas com o dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Eu tenho a mente milionária. Eu amo, gente. Eu não canso de dizer que eu amo essas declarações porque elas elevam a minha vibração, né? E tudo que eleva a minha vibração, eu adoro e pratico diariamente. Então, seres gratos com esse vídeo, finalizamos então a primeira parte, né? Do livro Segredos da Mente Milionária. E eu vou deixar aqui uma dica que eu quero que vocês coloquem isso na cabeça. Gente, coloca isso na cabeça que eu tenho certeza que você vai se lembrar e vai lembrar de todos esses ensinamentos. A única maneira de mudar permanentemente a temperatura da sala é zerar o termostato. Ou seja, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, que também é conhecido como modelo de dinheiro. É isso, amores. Em breve farei mais vídeos sobre a segunda parte do livro. E vou deixar aqui um convite para vocês, que eu gostei tanto de reler esse livro. Ele veio agora com uma forma mais expansiva, né? E aí eu resolvi fazer também o clube do livro Os Segredos da Mente Milionária. Se você quiser fazer parte, é só entrar no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui embaixo, certo? Nós iremos nos encontrar uma vez por semana para ler e comentar sobre o livro. É gratuito, então fiquem à vontade. Se você sentir o chamado, vem com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muita contribuição. E para finalizar, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve aqui no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Assim você ajuda a expandir cada vez mais esse conhecimento. E também ajuda o nosso canal a alcançar outras pessoas, certo? Conto sempre com vocês. Obrigada, beijos e até a próxima.